Olá, se imagine livre, em um lugar nunca visto, mas sempre imaginado, esperado pela sua existência. Uma luz magnífica, sentindo-se suavemente, a brisa tocando-lhe a pele, nada lhe incomoda, você é a plenitude, o céu, a terra, o pensar, o fluir, tudo se liga, tudo se comunica, arrepios tranquilos, sensações que se preenchem, um pensar sereno, sentindo-se flutuante, sem peso, sem gravidade, você reverbera o que pensa, você é o que sente, sinta-se a paz, sinta-se o amor, sinta-se a calmaria, sinta-se o relento, sinta-se o presente, sentir é o presente, presente do momento, momento que te faz ser o que sempre pensou estar presente, plenitude momentânea que te faz ser para todo presente.